Oi pessoal, eu comprei três brinquedos pra Yuli, né? Como eu falei pra vocês. E a senhorita bonita aqui, ó, não se encantou por nenhum. Ela falou que não gostou não e tal. E a Sofia tá ali agora, ó. Olha o berço dela. Né? Veio o Donuts, que é aquilo que ela tá mordendo, parece um... Deixa eu mostrar. Rapidinho. Um biscoito, sei lá, um bolo, né? Veio aquele osso vermelho lá, ó, que ela colocou lá no berzinho, junto com o sapo por uru. E esse outro brinquedo dela que tava guardado por aí. Porque, às vezes, a gente guarda porque fica tudo jogado pela casa. Aí acaba que eles perdem o encanto, né? Eles param de brincar com aqueles brinquedos. É igual esse, ó. Esse aqui fica jogado por aí. Agora ela tá ali mordendo freneticamente o Donut. Ela já arrancou... Peraí. O negócio que apita daqui. Mais ideia. Agora ela tá ali mordendo. Ela falou que o brinquedo é dela e ela vai brincar do jeito que ela bem entender, já que a Yuli não quis. Eu comprei na esperança da Yuli se encantar pelo biscoito. Por qualquer um, porque não dava pra escolher, né? Lá na Shopee, quando a gente pega promoção, não dá pra escolher certas coisas. Aí veio o ossinho vermelho lá no canto. Esse biscoito aí, bolo, sei lá o que. E um rosa que tá ali, que ela já tava mordendo ele freneticamente mais cedo. Olha lá. Chora, morde. Parece que ela quer arrancar os enfeitinhos. Olha lá. A Yuli já foi ali, deu uma olhada, deu uma encheirada e ela continua a olhar na saga do brinquedo. Ó. Tá nervosa. Por que tá nervosa? Deixa a Yuli olhar. Tá brava, porque a Yuli tá olhando ela. A Yuli aqui, ó. 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 A Yuli. Sofia, deixa de bobeira. Ela tá só olhando você brincar. Rainha. Olha, eu sou rainha. Eu segui a Pimelo. Olha aí. Olha como é que ela é. Segurando ali. E brigando, porque a Yuli tá olhando ela. Para, Sofia. Deixa o neném. Olha lá, ela brincando. Eu queria, na realidade, que aí eu tivesse se encantado por algum brinquedo, né? Mas já não deu, não. Não foi dessa vez que a Shopee mandou, mandasse o brinquedo, que ela se encantasse, né? Mas eu achei lindos os brinquedinhos, olha. Esse tá na patinha dela ali. Aquele vermelhinho ali. Eu vou mostrar o outro pra vocês. E esse outro aqui, ó. Que a Beleza também já arrancou a Pito. Lindo, né? Pela gente, eu não me encantei por nenhum. Não. Eu sou muito séria. Eu não gosto de qualquer coisa, entendeu? E é isso. Inscreva-se no nosso canal. Deixa o like. Compartilha nossos vídeos, pessoal. Fala, Sofia. Escreva-se, pessoal. Escreve aí. Fala, escreve, gente.